Lobívia é um cacto? Lobívia gosta de sol? Lobívia pode ficar na chuva? São muitas as dúvidas e eu já recebi essas perguntas várias vezes, né? Então eu tô aqui nesse vídeo hoje, né? Pra falar um pouco do meu cultivo da Lobívia, né? Eu vou contar pra vocês como que eu cultivo ela, o que que aconteceu com ela. Eu sou a Denise Fonseca, eu cultivo e trabalho com suculentas, eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade bem quente. Eu acho bem importante falar a minha localidade, porque assim, de cidade pra cidade, o clima muda muito, gente, tá? E a forma de cultivo também. Então bora pro vídeo, que eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês dessa mocinha aqui. Antes de levar ela lá pra dentro, eu vou levar ela lá pra dentro. Eu cultivava ela aqui, nesse murinho, né? Nessa muritinha. E ela pega, ó, são nove e meia da manhã. E ela pega sol de nove e meia até o final da tarde, aqui. Até que um belo dia, eu já tinha feito várias mudinhas delas, todas se desenvolveram super bem, né? E até que um dia eu resolvi tirar ela daqui, né? Tem pouco tempo isso, deve ser uns 30 dias. E resolvi levar ela lá pra baixo, lá pra estufa, lá embaixo, ó. Vocês estão vendo? Lá embaixo dá pra ver a estufa, tá vendo? Então ela passou a pegar menos quantidade de sol, né? E ela não gostou disso, gente. Ela não gostou disso de forma alguma. Então agora eu vou tirá-la daqui, eu vou levá-la lá pra dentro, né? E eu vou falar pra vocês o que que ela gosta, pelo menos aqui no meu cultivo, tá? E eu vou contar a historinha dela pra vocês e o que que aconteceu. Vocês estão vendo que ela tá bem estiolada. Ela ficou bem feinha. Ela não floresceu novamente. Então, é... Quando a gente muda a plantinha de lugar, né? A plantinha sente muito. E dependendo da intensidade do sol, o sol é essencial, gente. É essencial pro cultivo, principalmente dos cactos. Vamos lá pra dentro, então? Que eu acho que vai ser bem melhor pra eu colocar ela no armário. Pronto, gente. Eu já cheguei aqui. Antes de falar um pouquinho do estado dela, né? De o que que aconteceu com ela, eu vou responder, tá? As perguntinhas que tinham me feito. Me perguntaram se Lobívia é um cacto. Sim, ela é um cacto. Ela é um cacto de porte pequeno que forma colônias. Ela dá vários bebezinhos. E se você tirar uma mudinha e plantar, né? Em alguns meses, ela vai estar assim, novamente, cheinha de bebês. Me perguntaram também se a Lobívia gosta de sol. Sim, isso é essencial pro cultivo da Lobívia. Olha o que que aconteceu com a minha. Ela passou a pegar uma quantidade bem menor de sol. Ela não gostou. Ela estiolou, tá? Ela tá assim, meio que molenga. Então, é uma plantinha que necessita de muito sol. Inclusive, ela pegando muito sol, ela fica bem negrinha, bem negrinha. Inclusive, eu chamo ela de cacto negro, né? Quem acompanha o canal conhece. Olha a coloração que ela ficou. Depois que eu levei ela lá pra baixo, né? Ela ficou... Ó, já tem até uma mudinha aqui que eu já tirei. Ela foi ficando esverdeada. Foi perdendo a coloração, né? Ela era bem negrinha e foi ficando verde. Foi ficando molenga e foi ficando estiolada. Então, a Lobívia gosta, sim, de muito sol, gente. Aqui, né? Conforme eu falei, ela pega muito sol a tarde inteira. Desde de manhã até 5 horas da tarde. E pra finalizar aqui a última pergunta, me perguntaram se ela pode ficar na chuva. Pode, sim. Se ela tiver com substrato bem drenável, tá? E se não for muitos dias de chuva aqui no Rio de Janeiro? Geralmente chove uns 5 dias seguidos, né? E ela aguenta bem, tá? Desde que o substrato seja bem drenável. Então, gente, eu já tô aqui começando. O que eu vou fazer com ela? Devido ao estado que ela tá, eu vou tirar todas as mudinhas, tá? Eu vou plantar todas as mudinhas numa cuia. Eu vou esperar crescer aqui. Eu vou começar tudo de novo. Eu já tinha feito um corte, uma vez, de um cacto, né? Um outro cacto que também forma colônias. Eu tenho até um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar linkado pra vocês. Ele tinha ficado estiolado porque tinha ficado na sombra na época da minha viagem, né? Então, eu cortei ele e deu certo. Eu vou fazer a mesma coisa com essa lobívia. Ela não tá nada bem, tá? Eu vou tirar todas as mudinhas dela. Eu vou cortar. Vou aproveitar a parte de cima, né? Nem sei se ela vai voltar ao normal porque ela tá bem estiolada, né? Então, caso ela não volte ao normal, eu não consigo aproveitar essa parte aqui dela, né? A planta-mãe não tem problema porque eu vou ter várias mudinhas e, assim, num período de uns 4, 5 meses, elas vão estar já bem crescidinhas. Eu tenho outras duas lá também que já estão bem grandinhas e bem negrinhas no outro vazinho. Então, gente, é. Eu vou continuar aqui, tá? Eu vou tirando. Tô já conversando com vocês. Tô mostrando. Ó, eu vou cortar aqui. Eu vou cortar ela bem aqui em cima de todas essas mudinhas. Eu vou pegar somente a cabecinha. A parte de baixo tá molenga, né? Parece até que tá melada. E foi o conjunto, gente. Pouco sol, né? Lá na estufa, ela não tava pegando muita chuva, né? Tava pegando antes de eu colocar a lona. Agora, pra esses dias que choveu muito, ela não tava pegando muita chuva. E aconteceu isso com ela. Isso aí faz parte do cultivo. Plantinhas melam, plantinhas crescem, plantinhas pegam com chornilhas. E isso faz parte do cultivo. E o que a gente tem que fazer é amenizar, né? É tratar, é cuidar, é decapitar, é refazer mudinhas, né? Que a gente vai ter novas plantinhas daqui a alguns meses. Então, eu vou continuar tirando aqui, gente, todas as mudinhas. Eu vou tirá-la desse vazinho, tá? O substrato ainda tá bom. Eu vou acrescentar um pouquinho de terra com humus de minhoca. E volto aqui com vocês na hora que ela já estiver cortadinha e for plantar ela no vazinho, tá? Só um minutinho, gente, que eu já volto. Olha, gente, a situação tá bem feia. Ela tava toda melada, essa muda aqui do meio, vocês tão vendo? Olha só pra isso, tá? Então, eu não vou nem ter como aproveitar a parte de cima e nem quero. Eu vou jogar fora essas três partes, né? Eu vou tirar essa daqui do centro. E não tem como aproveitar, né? Eu tenho essas outras duas. Tenho umas duas mudas lá fora que eu já falei pra vocês. E vou ter várias mudinhas. Aliás, gente, deixa eu falar aqui. Tem muitas pessoas também me perguntando sobre a pinça. As pinças já estão disponíveis no site, tá? E essa pinça, ela é bem longa. Ela é ótima. Ó, eu vou tirar aqui, tá, gente? Eu vou cortar mais um pedaço pra ver a situação, mas não vai ter jeito, não. Ela tá completamente, assim, não é nem apodrecida. Ela melou, né? Porque vocês tão vendo que ela não tá escurecida. Ela simplesmente melou. Não sei porquê, né? Ela quis fazer isso e ponto. Então, a gente tem que tirar. Essa aqui eu vou eliminar. Agora, eu vou tirar essas outras duas mudinhas daqui. Porque essa aqui eu vou aproveitar, né? Vou tirar os bebezinhos. Vou ver o substrato. Vou acrescentar coisas aqui no substrato. Então, eu já volto aqui já já com vocês. Aguenta aí, gente. Só um minutinho, tá? Eu vou tá tirando aqui e já volto com ela plantadinha. Olha, tá aqui, ó. Eu tirei todos os bebezinhos dessa daqui, tá? Tirei. Eu vou tirá-la daqui pra ver como é que tá a raiz. Ela não tem coxonilha. Não é praga, gente. Não é praga, não é coxonilha. Ela simplesmente sentiu, né? A mudança de sol. É uma plantinha que gosta de muito sol. E ela melou. A muda do meio melou. Essa daqui, eu não tirei os bebezinhos e nem vou tirar. Eu vou deixar assim mesmo. Só vou soltá-la daqui, né? Pra ver como é que tá. Eu tive que colocar a luva. Porque espeta, né, gente? Essa plantinha é um cacto, né? Então, espeta. Eu vou soltar aqui o substrato da terra. E eu vou... Pra ver se tá tudo certinho. Não tem coxonilha, não. Tá tudo limpinho, tudo direitinho. Não tem nenhum fungo, nem nenhuma praga na minha lobívia. Só mesmo foi a falta de sol, né? Que ocasionou isso tudo. Então, gente, eu vou dar mais uma parada, tá? Eu vou tirar essas pedrinhas. Vou acrescentar substrato aqui. E volto já já com vocês pra mostrar como vai ficar. Acrescentei um pouquinho de terra com humus. Acrescentei bastante casca de arroz carbonizada, né? Porque a casca de arroz, ela deixa o substrato bem mais drenável, né? O carolina soil, ele já vem com a casca de arroz, né? Mas é sempre bom... Bom, pelo menos eu gosto de colocar mais. Casquinha de pinos trituradas também é ótimo, né? Pra quem não tem acesso à casca de arroz. Então, a gente tem que fazer que o substrato fique bem drenável. Nesse caso aqui, mais drenável. Eu vou colocar todas... Vou tentar colocar todas essas mudinhas aqui nessa coinha branca, né? Vou colocar um pouquinho mais de substrato pra aumentar ali. Já tirei as pedrinhas. Então, eu volto já já, gente. Olha, eu plantei esses dois aqui. Ficaram bem bonitinhos. Eu dei um espaço, né? De um pro outro. E agora eu vou começar a colocar todas as mudinhas aqui. Nesse vasinho. Nessa coinha. É uma coia 13. Vamos ver se vai dar, gente. E prontinho. Trabalhinho pronto. Plantinha bem cuidadinha. Mudinha separadas. Então, tá tudo aqui. Essa parte aqui, eu já vou tirar daqui. Que tá bem feio da gente ficar olhando isso. Vou jogar aqui no saco que tá aqui do lado, ó. Depois eu faço a limpeza, né? Higienizo com álcool e tudo. Olha, ficaram quase... Deu pra colocar quase todas as mudinhas aqui. Tá numa coia 13, tá? Eu vou tá acompanhando o desenvolvimento dela pra vocês. Vou tá mostrando, né? Como vai se desenvolver. Eu não vou molhar agora. Não vou regar. Não vou adubar. Não vou fazer nada. Vou colocá-las lá no cantinho. Elas vão voltar aqui pra cima pro meu terraço. E vão tá pegando somente o solzinho da manhã. Durante uns 3, 4 dias. Depois eu vou acrescentando cada dia mais um pouquinho de sol, né? E principalmente daqui a 5 dias. Quando eu começar a regar, né? Porque a maioria das mudinhas, não sei se vocês perceberam, elas já estavam com um fiozinho de raizinha, né? Então eu já vou poder regar. Agora, então, eu vou levá-las lá pra fora. E vou mostrar pra vocês o cantinho que eu vou colocar elas. Eu vou finalizar o vídeo lá. Esse vasinho aqui com as mudinhas maiores, eu vou deixar aqui em cima desse vaso que eu tenho aqui de barro no chão. Que aqui pega somente o sol da manhã, bem cedinho, né? São 9 horas da manhã. Vai pegar sol até umas 10 horas. Só os raizinhos de sol pelo sombrite. E os bebezinhos todos também, né? Essa minha prateleira que eu tenho aqui, né? Eu vou deixá-la aqui. Eu gosto muito de colocar as mudinhas em desenvolvimento aqui. E essa daqui, gente, é a tal que eu tinha, que eu já tinha, tá? Elas eram do tamaninho daquelas. Demoraram tipo uns 5 meses pra crescer, uns 6 meses pra chegar nesse tamanho. Mas elas crescem e ficam bem negrinhas, vocês estão vendo? Então, gente, eu vou parando por aqui, tá? Eu espero ter ajudado, né? Ter tirado algumas dúvidas, né? Que estavam me perguntando. E eu quero passar pra vocês que o importante é a gente salvar nossa plantinha. A gente tem que agir rápido. Quando acontece alguma coisa nesse tipo, né? A gente tem que agir rápido pra poder aproveitar as partes, né? Que ainda estão boas nela, tá? Então, um beijo grande pra todos. Um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.